Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, você gosta de uma briga na TV? É claro! Aquelas discussões acaloradas que a gente fala Eita porra! Hoje é dia de treta nos programas esportivos Você é safado, você é moleque, você é safado Então senta aí, bora começar! E começando o vídeo de hoje, falou em treta, em discussão, é claro né? Tinha que ter Flávio Prado e Thiago Asmar Então vai, me explica jornalisticamente a seleção brasileira nessa Copa do Mundo Por que você achou uma boa Copa de uma seleção que só fez uma boa partida? Não, vamos inventar o processo Eu respondo a vocês com uma condição Que vocês me expliquem taticamente o time da Croácia ou o time do Brasil Eu já falei da tática utilizada pelo Brasil Eu explico o que você quiser Eu explico o que você quiser Ué, o Brasil perdeu na Croácia, qual foi a tática da Croácia? Então vamos fazer o seguinte, qual foi a tática que a gente usou pra ganhar hoje? Por favor, não adianta Conseguiu falar o que ele quer no boteco Eu comecei a falar diferente do teatro da mentira Isso aí que você tá falando, qualquer bêbado no boteco fala Eu quero definição tática, quantos zagueiros, quantos zagueiros, quantos zagueiros Então eu acho que um bêbado no boteco entende mais de futebol que você O quê? Um bêbado no boteco entende mais do que você Porque se você tá falando que o Tite fez um bom trabalho, me desculpa Você é um jornalista que na minha opinião não entende nada de futebol E o dia que o Baldasso perdeu a paciência com o Ribeiro Neto? A minha seleção de todos temos o internacional Sem D'Alessandro e sem Sobis, ela é uma coerência O Baldasso já foi melhor, o Baldasso, pelo amor de Deus Primeiro o seguinte, quem tá assistindo aqui, como o programa sempre teve bastante audiência Lembra que o Ribeiro Neto tem um problema com o D'Alessandro há muitos e muitos anos O Ribeiro Neto, pra quem tá assistindo não sabe, o Ribeiro Neto tem problema com o D'Alessandro Porque o Ribeiro Neto é gremista, tá? Estou revelando pro público agora O Ribeiro Neto é gremista e o D'Alessandro dói no Ribeiro Neto O fato é que na questão técnica, o D'Alessandro é um ídolo de vacas macras Como é que tu vai colocar o D'Alessandro na frente de tantos fenômenos? Isso é não respeitar a história do Internacional Tu não tá respeitando o teu próprio time, Baldasso! O D'Alessandro é o terceiro maior jogador da história do Internacional, da história, tá? Fernandão, Falcão e D'Alessandro João Batista? João Valdomiro? Não, se tu achar que o Batista é melhor que o D'Alessandro, eu vou apertar o off e vou desligar agora Se tu achar que o Batista é melhor que o D'Alessandro, eu desligo agora e vou embora Batista, por favor, não ouça, Baltista não ouve isso, pelo amor de Deus, me desculpa Por favor, não leva, não leva A tua participação no programa, quais são os dias que tu participa? Eu não sei, eu sou convidado Só me avisa pra eu estar nos outros dias do programa A saudade que eu tava de ti acabou em 8 minutos Eu não quero mais olhar na tua cara, filho Neto E sempre é bom relembrar, né, uma tretinha entre o Benjo e o Flavinho, né, no Fox Sport Rádio Eu acho engraçado você, às vezes, o seu Flávio Por exemplo, o Maradona, você sempre acha um exemplo maravilhoso pra tudo Eu não acho exemplo de nada Você cansou de falar Exemplo de nada Tem uma vez, tem uma vez as coisas que eu falo Pera, pera, pera Exemplo, eu acho ele O personagem interessantíssimo Eu prefiro muito mais o personagem do Maradona que do Pelé, você falou Eu, personagem, você sabe qual é a diferença entre... O personagem é a história toda que envolve ele E o que envolve o Maradona? E o que envolve o Maradona? É uma coisa Atirando... Atirou em jornalista com... E daí você acha que eu aprovo isso? Foi pego no doping em Copa do Sul Vejamim! Eu acho a história... Eu acho engraçado A história do Neymar pra você deve ser interessante também A história do Neymar Eu sei o que que é isso Não, você não sabe, você não sabe nada O Che Guevara, o Che Guevara O Che Guevara Pera um pouquinho Pera um pouquinho A história do... Ele mora em Cuba A história do Adol... Pra levar um extremo absurdo pra você Que você vai achar É interessantíssimo Ah, vai dormir, Flavinho Desculpa Você não pode falar uma bobagem dela Não, eu vou... Isso não é uma bobagem Isso que você tá falando já não é bobagem Não é uma bobagem Não é uma bobagem Não é uma atrocidade A história do Neymar é interessante? Gente do céu Você sabe o que é o significado da palavra interessante? Vai dormir, você tá de brincadeira A história do Adol... Não tem nada de interesse É tão interessante quanto a do Mahatma Ganda Quanto a do Albert Einstein Não, não é Desculpa, não é Quanto ao do John... Não, não é É interesse, história Histórico, Benjamin Isso não quer dizer Quando eu acho alguma coisa interessante É que você politiza tudo Não, para, para de falar O Maradona se acha o... Não, mas é verdade Para de falar... Não pode falar merda não O Maradona se acha o máximo Ele mora em Cuba Eu acho o máximo Ele é o Che Guevara Rui ou Neymar Rui ou Neymar É possível que você não entenda as coisas Agora você citou... Ah, mas que inferno Para, para com isso Você não entende as coisas? Eu não entendo, meu Só você entende Você é a cultura em pessoa É a mania que vocês têm Que vocês são inteligentes Nós somos tudo burros Ah, você não entende nada Você não entende o que eu tô falando Eu não entendo Eu não entendo Porque tudo você politiza Tudo Politizando o que? Que eu tô politizando Semana passada ele disse Mas você não tava aqui Ele falou que queria o Atlético Panaense Caísse a Chapeco Reis Por que que você acha? Eu digo Você quer que eu vá? Então fala Eu acho que clubes que ligam Os seus nomes A sua história A uma figura Como o dono dessa empresa Havan Para mim Eu não gosto O Curitiba tinha que cair também? Por que? Porque o Lula era curitiano Também tinha que cair Não, eu acho o Lula uma pessoa boa Ah, então pronto Vai dormir Vamos para a Granja Comari Eu só falo Tudo ele politiza É verdade Quer ver uma boa treta mesmo? Foi quando o presidente Do Atlético Alagoinha Discutiu com o apresentador Da rádio ao vivo E isso viralizou A cidade toda Fora da cidade São Paulo Rio Fortaleza Até Portugal Pronto Seu tempo acabou Eu tenho entrevista agora com Não, tudo bem Acabou Agora eu só peço a você Pronto Tchau, muito obrigado pela sua participação Tchau não, me ouça Tchau não, que você não está falando com cachorro não aqui Cê não está falando com cachorro não aqui Cê não está falando com cachorro não aqui rapaz Me respeite rapaz Cê está falando com o presidente do Atlético Alagoinha rapaz Cê está pensando o que? Cê está falando com algum vagabundo aqui Me obedeça aqui seu Cê está pensando o que rapaz? Olha que atitude essa sua Atitude é sua rapaz Eu xinguei aqui Atitude é sua Eu lhe xinguei Você faz uma Dessa com o Alagoinha Atlético Cê quer que eu faça o que rapaz? Rapaz, eu lhe xinguei por acaso Cê está me desrespeitando desse jeito? Então acabou o meu horário Eu vou falar a verdade Eu tenho uma entrevista com um soldado de sargento Então me aguarde falar Ele dá entrevista aqui o tempo aqui Me aguarde falar rapaz Entra aí por favor Tá pensando que tá falando com o cachorro aqui? Tá falando com o presidente Alguém do leite? Peraí que vai arrebentar isso aqui rapaz Que isso rapaz Ô chefe Má paz Que atitude é essa E falar de novo eu volto Se você falar Caralho O maluco é brabo Porra Depois do Neto ter criticado a seleção brasileira pelo desempenho na Copa do Mundo O Ronaldo Fenômeno fez críticas ao apresentador de como ele conduz o seu programa Outro dia eu vi pelo amor de Deus o Neto completamente descontrolado Pelo amor de Deus cara Que coisa horrível Esse tipo de imagem que o brasileiro não precisa Logicamente tem sempre os malucos que gostam de ver isso Mas pelo amor de Deus que imagem deprimente Só que essa guerra hoje pela busca dos likes e engajamento Aí você vê lá o Neto completamente descontrolado xingando todo mundo Um menor respeito pelas pessoas Isso daí devia ser proibido Essa excitação ao ódio Um ódio A pessoa chega a babar de ódio falando do outro Uma coisa horrível E é claro né O Neto é raiz Ele não ia deixar barato Ô Ronaldo Deixa eu falar pra você Primeiro Eu represento o povo Você representa os ricos Você representa quem cumpra os direitos esportivos Você cumpra jogadores Você falou em 2014 que não precisava de hospital aqui Nós tivemos 700 mil pessoas que morreram Você não vive no Brasil Você está aqui Você como jogador É um fenômeno Um dos maiores de todos E eu não estou nem aí pra você meu irmão Que por sinal Você poderia falar pra todo mundo O que você fez em Presidente Prudente O que você fez lá na casa do Antônio Carlos Você poderia falar como que você foi lá Quem dirigiu a Kombi Porque é o seguinte meu irmão Quando você falar de mim Cuidado com o seu telhado de vidro Mas você tem o direito de falar o que você falou de mim aí Pode voltar aí Que não tem problema nenhum Que eu não tenho medo de você E outra coisa Ronaldo Se ficar mexendo muito o saco Eu falo tudo o que aconteceu lá em Presidente Prudente Isso está seco, está grosso Então vamos dar uma acalmada nos ânimos né galera Chegou aquela hora né De você deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber todas as notificações Todos os dias tem vídeo novo no canal Beleza? Então bora continuar E o dia que Marces Pimpolo estava no debate sobre rodízio de jogadores E é claro que alguém tinha que discordar né E é sempre ele Flávio Prado Então tá certo Então tá certo fazer Tá difícil responder Você acabou de dizer Você é surdo Você tem um baita equipamento auditivo E você não escutou É que você é incoerente Você não sabe o que você fala Não, incoerente são vocês Vocês acabaram de dizer que está errado bem demanda O rodízio sempre teve E eu sou contra Você é surdo Você é surdo Você é surdo Peraí 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 Você acabou de dizer que se for desde o começo está certo E a discussão estava tão forte que a produção tentou chamar um ouvinte ao vivo Para ver se dava uma baixada nos ânimos Mas o negócio não deu muito certo não É para piorar para o adversário Não para melhorar A Chapecoense está entregando o jogo A Chapecoense vai jogar com reserva por causa do adversário Ele já falou que não 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 Burro Ele já falou que não Burro Burro Nesse caso Burro Nesse caso Guadelê é muito burro Ele é muito burro Nesse caso Nesse caso Já foi avisado É de Guadelê Alô boa tarde Boa tarde Guadelê E o Canhão no programa Donos da Bola Que disse que o Edilson Capetinha não entendia nada de jornalismo E ficou aquele climão daquele jeito É óbvio que o Edilson não tinha o apelido de Capetinha em vão né E é lógico que ia ter troco Não porque a gente está falando de uma coisa em que Em que a gente tem que analisar o que aconteceu Edilson Eu entendo o que você quer dizer Só que essas imagens que você quer Você não entende Você está falando com Você já está protegendo antes de você Mas está protegendo quem? Está protegendo quem? O Edilson Se você acha que as pessoas me protegem aqui O Antônio Eu tenho que sair então Edilson Eu vou dizer uma coisa para você Você não é jornalista E você não tem a obrigação de saber disso Mas o jornalismo O bom jornalismo Correto Você é ex-jogador Você não é jornalista Eu não estou desqualificando você Não vai? Ok? Eu estou lhe explicando o seguinte Você não foi jogador E está falando de futebol aqui E daí? Qual o problema? Eu não sou jornalista Eu não posso falar do que está acontecendo? Qual o problema? Eu não estou te atacando Eu estou te dizendo Continue Isso, ok, obrigado Obrigado pela sessão do espaço Tá bom Ô, Canhão O jornalismo tem que ser mostrado, Edilson Dos dois lados Exatamente para apresentar ao público Isso Que é quem nos mantém vivos E empregados E o Canhão se desentendeu novamente, né? Só que dessa vez foi com o comentarista Souza, ex-jogador de São Paulo E o Fernandinho, coitado, tentando apaziguar, mas não teve jeito Bom, vamos falar do São Paulo Foi legal, tá? Está certinho a arbitragem Para mim, não A opinião sua Não é opinião Eu não estou dando opinião Eu estou dando informação a você Não, não, não Estou te dando uma informação Não, não Para mim, continua irregular É a regra Souza de futebol Não, não, é a regra minha Pelo amor de Deus Souza Board Feito em Maceió Pai em Maceió Souza Board Você tem a sua visão Não, eu não tenho a minha visão Não é visão Você não vai mudar minha opinião É a regra Não é opinião É fato Ele não vai mudar minha opinião Eu não estou dando opinião Eu não estou querendo mudar Aborde Souza Souza Board Vai em Maceió Não mudou A regra é essa Ele acha que ele gritando alto Ele vai mudar minha opinião Não, eu não estou gritando Não tem como gritar baixo Eu só grito alto Entendeu? Você não vai mudar minha opinião Mas você está errado Eu não estou te ajudando Eu não quero sua ajuda Você vai ficar Mas eu não quero sua ajuda Rogério Vai morrer abraçado com você Gente, eu preciso dar um recado Vou colocar ordem no negócio Vai E na Rádio Grenal O clima esquentou Com a opinião dos comentaristas Se dependesse do senhor Moura Não haveria futebol no Rio Grande do Sul Porque nenhum jogador presta Nenhum jogador presta Então não haveria Não haveria futebol Nenhum jogador presta É porque eu entendo futebol Eu sei de futebol Pai O que não entende? O que não entende nada? Isso é aquilo que me diferencia Tu não entende nada de futebol Tu só ofende os jogadores Acabaste chamar o jogador Acabaste chamar o jogador Acabaste chamar o jogador aqui de ridículo Pronto Tu falou que o jogador aqui é ridículo A pouco e o Delo Pissola te censurou Não pode jogar Não, não censurei só Não pode Essa é minha opinião Tá, então cala a boca Cala a boca Cala a boca Tu é muito burro Tu é muito burro Tu foi ser portado Tu foi ser portado Tu foi ser portado É isso aí que vocês querem oferecer pra nossa audiência É isso? Então por favor Se esse cara começa ele vai levar Puxa eu Vai levar o que rapaz? Vai querer tu pra ameaçar as pessoas Cala a boca Cala a boca Vai querer tu pra ameaçar alguém Kleber morto Olha aqui Eu vou pedir que cortem Eu vou pedir que cortem o microfone dos dois É isso aí pessoal Não se esqueça de conferir outros vídeos do canal, beleza? Até a próxima Valeu! E aí